Música Salve, salve galera do Balaio Hoje estamos aqui com o quadro A Arte Está Nas Ruas Eu estou aqui com o João Chaves, beleza João? Beleza O João é um artista plástico aqui, está expondo sua arte aqui na Praça da Estação Ei João, desde quando você faz esse trabalho? Faz... já faz uns 7 anos Aí intercalados, né? Às vezes eu faço outras coisas 10 anos direto, assim, direto, direto, direto 7, mas uns 10 anos no total, 5 anos dos dedos Massa, então 10 anos de experiência na arte dos dedos É, eu sou já admitido por aí E você, João, a sua clientela, você certifica o lugar do sul de vendas? Você está optando pela Praça da Estação? Como é que funciona? Porque isso acontece, né? Nos dias, né? Tem que ser pessoas, fazer alguma coisa assim Relacionamento interpessoal, né? Mas tem que ter importância Então, quanto dinheiro, 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 nada, né? Tem que ser pessoas, né? Tem que ter importância Beleza, João Ô, João, vamos para a arte aí? Vamos demonstrar? Vamos, vamos, vamos É o único, mas Que é lá, esse aqui também vai conter as mesmas cores Azul Saúde Amarelo de cartura Vermelho de cartão Aí A vida O pez máximo A vida está Essa é a paisagem, João Que relembra alguma coisa aí? Ah, é? Da minha infância Isso aqui Onde eu nasci Eu nasci lá no Alto do Caparau Você é do Alto do Caparau? É Qual que é a cidade lá do Alto do Caparau? Chama Brincampo Na verdade é próximo, mas É bem próximo mesmo Lá Rico da Bandeira, né? Segunda maior montanha do Brasil Coisa linda aquilo lá, né? Já tive a oportunidade de ir duas vezes É coisa maravilhosa Lá é lindo demais Mas aí o Caminho da Felicidade Não pode Não pode Quem desiste Não pode Não Tem que pensar no meu trabalho Uma trilha estreita Mas sempre cheia do sol E aí? Tá aí, moçada O trabalho E a arte Do João Chaves Coisa linda de se ver, hein? Muito bom, João Parabéns para o seu trabalho Aí galera, tamo aí de novo Aqui com a arte que está nas ruas O trabalho do João Chaves Essa arte espetacular em azulejo, hein? Vamos aprender a observar e valorizar os artistas de rua, hein? O João está aqui expondo o seu trabalho na Praça da Estação Isso aí, João Parabéns pelo seu trabalho Que Deus te abençoe e te dê muita saúde e paz Sucesso nas vendas do seu trabalho Tudo bom, hein? Nós todos Valeu, galera do Balai Fui!